A CIDADE NO BRASIL Eu avaliei o currículo de todos vocês e selecionei duas pessoas para completar as vagas de emprego, o Marcos e a Ana. O resto do pessoal está dispensado. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Dormindo de toca já sabe da situação, eu sei que dói no coração, falar do jeito que eu falei. Dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Você sabe que a maré, você sabe que a maré não está molhida não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação, eu sei que dói no coração. Falar do jeito que eu falei, dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dei pinote adoidado, pedindo emprestado e ninguém me emprestou. Fui no seu malarquias, querendo piado, mas ele negou. Meu ordenado, apertado, coitado, engraçado, desapareceu. Fui apelar pro cavalo, joguei na cabeça, mas ele não deu. Você sabe que a maré, você sabe que a maré não está molhida não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação, eu sei que dói no coração. Falar do jeito que eu falei, dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu, pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Pra encher nossa panela com uma desfixão, eu não sei como vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. Esperar por um milagre pra ver se resolve essa situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que a maré, você sabe que a maré não está molhida não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Oxi. Papai, não vou poder comprar nada, gente. Oxi. 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 Eu preciso remarcar aí, minha senhora. Negativo, tá com preço já. Mas não é esse o preço, não. Claro que é, está escrito no pacote. Minha senhora, eu preciso trabalhar. Eu preciso comer. Minha senhora, eu sigo ordens. E eu sigo com fome, tá? Desculpa, senhora, mas eu... Não. Deixa eu... Me dá isso aqui. Não, vou. Senhora. Não. Deixa. Desculpa. 4,89? Isso pode até ser o meu preço. Mas jamais será meu valor. Com licença. Minha senhora, por favor, eu tenho que fazer meu trabalho. Olha, tá sob nova direção aqui. Eu tenho que remarcar, isso aí. Sob nova direção? Também tô sob nova direção. Direção contrária da tua. Passar bem. Boa, amiga. Fiz bem, não fiz? Com certeza. Fiz bem, sabia que eu fiz. Me dá com esse caminho. Tudo bem. Perfeito. Foi aquele japonês, não é? Vocês fazem massagem nele, me dão uma cervejinha. Olha o preço desse boi. Eu só faço o que me mandam, senhor. Um budgetzinho assim vai acabar num matadouro, levando todo mundo aqui junto. O que é isso? Posso ajudar, senhor? Você é o assassino, não é? Não, sou o novo gerente. Então, assassino, não é? Porque do jeito que os preços estão subindo aqui, vocês vão acabar matando todo mundo. Ela não me deixa remarcar nada aqui. Nada, nada, nada. Claro! Absurdo esses preços. Ele só está cumprindo ordens, senhora. Ordens suas? Exatamente. Então, por favor, manda ele parar de remarcar. Essa bolsa eu já tinha comprado. Pelo amor de Deus, se eu quiser, era mesmo. Eu também estou recebendo ordens lá de cima. Quem fica lá em cima? Para, por favor. Quem fica lá em cima? Não é Deus, Jesus Cristo? Então, pede para ele parar. No caso, quem manda aqui é o novo dono do mercado. Deve ser um diabo. Para, com licença. Por favor, que isso? Prazer, bom dia. Obrigada, obrigada. Meu Deus. Tudo isso? Ai, puxado. Difícil mesmo, né? Pelo menos você tem emprego, né? Meu marido, não. Demitido. Ai, meus péssimos. Ai, nem me fale. É, pode anotar aí que eu vou pagar fiado. Ih, posso ou não. Claro que pode. Faço isso todo mês. Não, não, mas agora não pode. O dono é novo, proibiu. Como é que é? Como assim? Não pode fiado por quê? Tá pensando que a gente é rico? Rico é que não paga a dívida. Paga tudo, minha filha. Leite a gente sempre anotou. Libera o fiado. Agora não pode. Que isso? Olha só, deixa eu falar com você. Olha só, pelo amor de Deus, tá? Bota só o leite. Eu não levo comida, material de limpeza. Não levo nada. Mas agora, por favor, bota na conta o leite da criança. O leite da criança. O leite da criança. Eu também não vou levar mais nada, não. Tira aqui, ó. Tira o feijão, tira o arroz. Tira, 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 tira. Tá com sorte hoje, hein? Agora não vai ter jeito nenhum. Eu não vou levar no cinto de dinheiro, não vai ganhar nada. Eu também não tenho. Eu também não tenho. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não é um perante. Eu não levo o leite do meu filho. Quem quer fazer? Ladroi, 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 ladroi. Onde cá? Ai, que isso, Margarida? Que susto. Entra, 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 entra. O que você tá fazendo aqui? Ué, eu não fiquei te passar aí, gente. Fiquei mentando tudo, maluco. Eu não fiquei te passar aqui na tua casa. Ah, é verdade, desculpa, é que eu tô... Tô um pouco assustada. Com o quê? Hã? Não? Nada não. Com nada. Me ajuda aqui a guardar as compras. Eita! Onde é que você arrumou dinheiro pra eu comprar isso tudo? O mercado aqui do bairro tá caríssimo. É. Eu rouro. Rifa. Eu... Eu ganhei na rifa da igreja. Tu nunca foi à igreja? Tem razão. Senta que eu vou te contar a verdade. Não sei nem como é que eu vou... Descontar isso. É que eu... Arrumei um amante rico. Você? Uhum. Olha, Antônio, você vai ficar de palhaçada, eu vou me embora, tá? Não, espera. Então para de mentir. Tá, senta primeiro. É... Quer um chá? De quê? Não tem chá. Quer café? Pode ser. Ela também não tem café. Quer água quente com limão? Só que sem o limão. Vem cá, você comprou isso tudo e não tem nada. É que... É assim, não sei se... Comprar... Seria a palavra exata. Como assim? Você não vai acreditar. Senhoras, 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 a culpa não é minha. Eu recebo a ordem do pessoal lá de cima. Lá em cima é só Deus, meu filho. Toda hora esse papo de tempo. Que confusão é essa aqui, hein? É isso aí. Esse é o pessoal lá de cima. Pois é. Agora esse mercado aqui é meu. Esse mercado é dele. Então você que aumentou o preço de tudo. Vocês podem comprar onde quiserem. Mas só tem esse mercado aqui na região. Aí já não é problema, meu. A gente só quer um pouco de crédito. A gente já aceita cartão de crédito. Débito também, boleto. Vocês estão de sacanagem com essa cara. Cartão de crédito. A gente não passa nem na porta do banco, aquela porta diretória sente o cheiro do nosso desemprego e trava. Isso também não é problema, meu. Agora vocês, por favor, saiam do meu mercado, que aqui é lugar de gente trabalhadora. E nós somos o quê? Arruaceiro. Falou na cara. Arruaceiro. Você respeita a gente. Você tira o dedo do meu nariz e você se vê ao respeito. Vocês não têm dinheiro, pedem fiado. Vocês não têm emprego e ficam culpando os outros. Quer saber? A culpa é de todos vocês. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o lente e pago semana que vem. Ei, pai, pai, pai. Isso, isso é crime. E eu vou chamar a polícia. Poxa, me. Porque o ladrão aqui é você. Repete. O ladrão aqui é você. Repete. Ladrão. Repete o coisinho aí, eu acabo com a sua raça. Ladrão. 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 Monstro. Monstro. Assassino. Mas eu só encostei nela. Ele está batendo em mulher. Imagina se ela estivesse grávida. Ele está batendo em mulher grávida. Não, nunca grávida. Assassino de bebê. 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 Dá para acreditar. E depois? O que aconteceu? Depois minha filha foi um donoza. Assassino de bebê. Assassino de bebê. Assassino de bebê. Que é isso? Quer saber de uma coisa? Nós não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada. Não vamos pagar nada. Gente, calma. Peraí, calma. Calma. Desce o nexo da mim! Desce o nexo da mim! Calma. Eu vou pegar aqui embaixo. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Fala, não, não! Fala! Fala! Fala, não! Fala! Fala! Fala, não! Não p Dancing! Fala, não! Fala, não! Fala... Nos não vamos pagar nada! Não vamos pagar nada! Não vamos pagar nada! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Só se for, porque aqui em casa, esse mês não tem dinheiro nem pra pagar a luz. Eu também. Não, mas eu tô sem dinheiro pra pagar o eletricista que fez o gato da luz. Onde é que a gente vai parar, hein, Antônia? Ai, vai, pega uma parte aí do que eu trouxe. Não, não. O que é isso? Tem comida pra um batalhão aqui, vai pegar assim. Não, Antônia, eu depois, como é que eu vou fazer pra te pagar isso aqui, eu não tenho. Você é boba, Margarida, vou te cobrar um negócio que eu não paguei? Eu, hein, vai levar assim. Não, e se o Luiz souber, ele me mata. João só não me mata porque é contra a lei. Mas vai encher meu ouvido e vai falar, que absurdo! Nós somos honestos, a gente é pobre, mas a gente é honesto. Aquele sotaquezinho dele que você conhece. Sim, sei como é que é. Vai, vamos aqui. É, deve esse aqui. Carne especial, margenizada. Pra cães. Eu não tenho cães, nem a gente. Leva isso. Esse aqui, ó. Mundo animal. Malpiste. Alimento pra pássaros, canário. Não tem canários? Ai, nem a gente. Ainda bem que eu não paguei por isso, vai. Toma, cabeça. Cabeça de galinha congelada. O que é que você faz com cabeça de galinha? Ai, sei lá, Margarida. Deve servir pra fazer ração. De cachorro, de gado. Às vezes até da própria galinha mesmo. Não, mas aí vai da galinha pra própria galinha comer? Mundo cruel, Margarida. Ai, pior é que não dá nem pra trocar. Era isso que você ia me dar? Não, é... Leva aqui as coisas de mais normal. Ah, tá. Leite. Tá bom. Arroz. Vinagre, fazer seu vinagrete. Machinha. Mais um pê, pode levar. Um salzinho. Sal. Agora vai pra casa, esconde isso. Olha, se o Luiz souber... Ainda conta pra João, né? É, tá? Que vai fazer a maior cena e vai aqui, ó. O que é isso? Se trancar na dispensa. Na dispensa? Eu nunca te contei isso, mas quando a gente briga, ele se tranca na dispensa, que é o único lugar vazio da casa. Ah. Tadinho, João. Tadinho, João. Olha, isso deve estar chegando aí. Me ajuda a esconder essas coisas, vem. Vamos esconder essas coisas. Olha, isso deve... Oh! Não, não, não. Não, não, não. Manda um beijão pra Luísa. Oi, amor. Oi. Tudo bom? O que foi? A Margarida. Sim, Margarida. O que foi que eu ouvi com ela? Nada. Não ouvi nada. Ela veio aqui tomar um café e não tinha café. Ela falou, posso ir no banheiro? Falei, pode, só que a descarga estava quebrada. Sim, mas eu estou falando da barriga dela. Que isso, menino? Eu, hein? Coisa feia, reparando no peso dos outros, João. Nossa. Não, viu? Porque ali ela está com a barriga de grávida. Ué, normal, né? Duas pessoas casadas que transam, isso pode acontecer, é ficar grávida. Luísa, me conta tudo. Por que ele não falou disso? É, porque tem... Tem coisas que as pessoas querem manter segredo, ué. Por que ele esconder isso de mim? É, João, eu irei esconder isso de você porque... Porque ele não sabe. Entendeu? Se ele não sabe, como é que ele vai te contar? E como é que ele não sabe? Ele não sabe por quê? É porque ela não contou, ué. Claro, óbvio. E por que que eu não quero contar? Eu não quero contar pra ele por quê? Por quê? Porque a Margarida... Ela é muito sensível, João. E o Luís, ele vem falando. Margarida, não é o momento exato. Entendeu? Vamos esperar um pouco pra ter esse filho. Vamos esperar a vida se ajeitar. É isso? Entendeu? Não, continue. Não, e ele exige que ela use dil, que ela tome pílula, que ela queria... E eles só transam de camisinha. Então como é que ela engravidou? Isso é. Essa foi a pergunta que eu fiz pra ela. Eu falei, como que você engravidou? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu não usei o dil, eu parei com a pílula e... furei todas as camisinhas. Ela furou todas as camisinhas? Furou as camisinhas. Então ela queria muito ficar grávida. Eu não sei se ela queria muito engravidar. Agora, o que eu sei é que tem muita gente querendo engravidar e não consegue. A gente já conversou sobre isso? Porque não é a hora ainda, não é o momento certo ainda. Tá certo, você tem razão. Só que a Margarida, ela é muito religiosa. Eu também sou religiosa, nem por isso que eu tô grávida. Como é que ele não viu aquele barrigão? Ele não viu porque... Vou te contar. Ela amarra a barriga. Ela amarra a barriga? Ela amarra a barriga. Eu falei, Margarida, você tá louca. Você vai sufocar esse bebê, você tem que desamarrar essa barriga. A coisa mais importante agora é o bebê. Eu devia ter falado assim com ela, não devia? Devia, você devia. Aí você não sabe, ela desamarrou a barriga assim, ó. Pulou aquele barrigão maravilhoso, você devia ter visto. Mas eu vi. Então, não sei, você viu. Aí eu falei, olha, se Luís reclamar, você vem aqui que o João fala com ele. Eu fiz certo de falar isso, não fez? Você fez certo. Eu não fiz bem? Você fez bem. É, eu sabia. É, eu fiz bem, né? O que era essa? Fome. No almoço, aí hoje? Por quê? O clima tá horrível lá no serviço. É demissão toda hora e a birosca da esquina ali aumentou o preço do PF de novo. Você não pode ficar sem comer, não. O que é que eu faço? O que é que eu comecei a pagar? Igual aquelas malucas lá do mercado? Maluca do mercado? Tu não soube, não? O bocado de mulher tudo maluca lá desesperada e que sai do mercado cheio de mercadoria gritando não vamos pagar nada, não vamos pagar nada. Olha, você tem cabimento um negócio desse? Só tinha mulher? Olha o que eu sei, sim. Não. Um homem, pelo menos, devia ter. Não, era tudo mulher. E tudo maluca, tudo descabelada e tudo histérica. Que absurdo. E eu digo mais, esses maridos lá, eles são tudo cúmplices. São? São, porque eles vão chegar em casa, vão encher o busto de comida e não vão dizer nada. Ah, e se fosse eu sei dizer o quê? Se fosse você, eu ia pedir um esclarecimento. Ah, mas não adianta nada, né? É, como é que você vai explicar um negócio desse? Deixa eu te entregar pra polícia. João, o que é isso? Você prefere ter uma mulher presa pro resto da vida do que uma mulher ladra de comida? Sem dúvida. Ah, então prefere ir morrer de fome do que comer comida roubada? Eu prefiro morrer de fome. O que é que tem pra comer? Isso aqui, ó. O que é isso? Carne especial homogenizada, lê? Carne especial homogenizada? Isso aqui é comida de cachorro. Mas é muito bom. É muito bom, mas é pra cachorro. Mas é muito nutritivo, cheio de proteína e, ó, é bom pra pele. Pelo. É bom pro intestino, pros rins, pra uma longa vida. Eu me recuso a comer isso, ainda não virei cachorro. Saber que tem muito cachorro vivendo melhor que a gente? Mas nem por isso eu vou comer ração. Quer saber? Eu quero um copo de leite. Não tem leite. Se você quiser, eu posso ir roubar um leiteirinho pra você. Agora tá engraçadinha, né? Vai ser pelo menos um angu. Não tem fubá. Yogo. Esquece. Não tem mais nada. Fazer uma sopa pra você. Ótimo, de quê? Isso aqui é o peixe pra canar, hein, Antô? Isso é muito bom pra quem tem diabetes. Mas eu não sou diabetes. Mas aí a culpa não é minha, João. Tu fica louca, mulher. Isso aqui tá metade do preto do arroz. Eu prometo, eu vou fazer um caldinho, já que vai ficar uma delícia. Aqui, ó, vou fazer um caldo. Tem um caldo aqui. Tem essa de carne. Um caldo de galinha. Isso aqui é cabeça de galinha, Antônia. Coisa fina. Quer saber? Eu vou sair. Vai pra onde? Eu vou comer no restaurante. Com que dinheiro? Muito bem. Cadê o dinheiro? Que dinheiro? O dinheiro das contas do mês. Não tem mais. É porque tu pagou já, Luiz. Não, não se preocupa com isso, não. Porque tá pago, né? Porque não tem que eu pagar. Então você vai se preocupar por quê? Melhor relaxar. Tomar uma cervejinha. E tem uma cervejinha? Claro que não tem cervejinha, João. Tem água. Ou então, água sanitária. Quer? Pois traz, água sanitária. E aproveitar logo o veneno de rato pra acabar de morrer logo. Calma. Calma. Eu vou resolver isso. Tu vai pra onde, Antônia? No quarto. Tem comida no quarto, Antônia? Tem comida no quarto? Como é que vai ter comida no quarto? Como é que vai ter comida no quarto? Eu vou pegar minha bolsa, que eu vou na casa da Margarida pedir um negócio pra gente comer. Não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque as pessoas vão pensar que ele tem dinheiro nem pra comer. E é mentira, João. Eu não vou viver de caridade. Onde a gente tem que viver de alguma coisa, homem? Não! Eu já volto. Não vai me trazer mais cabeça de galinha. Não vai me trazer mais cabeça de galinha. O que você tá fazendo aqui, Margarida? Não consegui chegar em casa. Cãibra? Tá cheio de policial. Eles tão revistando todo mundo. Você acha que eles vão revistar uma mulher grávida, Margarida? Olha, se eu for presa, o Luiz me mata, tá? Ele não vai nem me visitar na cadeia. Calma, calma. Eu vou te dar com a abertura, vem. Ai. Faz cara de grávida. Eu não sei como é que é. Ué, cara de felicidade. Sofrida. Cansada. Com fome. Uma pele boa. Isso. Agora, mão nas costas. Com a condinha, Margarida? O quê? É nas costas aqui embaixo. Ah, e eu, hein? Tá ótimo, vem. Impressionante. Nunca tem polícia aqui. Basta assumir dois vidrinhos de pimenta no mercado, olha lá. Um monte. Eu ouvi dizer que o novo dono do mercado é amigo do coronel da PM, do delegado da Polícia Civil. Quem falou isso pra você, Margarida? O bicho não é da esquina. Ele é amigo de todos os PMs também. Souza. Ai, graças a Deus. Eu te falei que não ia ter problema nenhum. Graças a Deus. Antônia. O que a gente faz? Calma. Eu vou me entregar. Não. Eu vou me entregar. Calma, não. Faz o seguinte, disfarça. Faz tudo o que eu mandar. Faz uma carinha de paisagem. Anda com a sala, deixa isso acontecendo. Disfarçadamente. Isso é correto. Ai, Antônia. Nossa, que eu tenho um aborto imaginário. Respira, Margarida. Respira. Que o pior já passou. Vou te ajudar a tirar essas coisas daqui. Mãe. Polícia. Eu vou me entregar. Por si, Antônia. Eu vou me entregar. Calma, Margarida. Eu vou. Quieta. Quieta. Já vai. Pode entrar. Isso não vai dar certo. Respira, cachorrinha. Está tudo certo. O que ela tem? Nossa. A polícia é maravilhosa mesmo. Está vendo? Está grávida. Olha, se o senhor vai acabar no FBI, hein? Desse jeito. Sim. Seu polícia. Eu estou muito grávida. Grávida? Desempregada. Olha aqui o semblante da senhora. Olha aqui. Nervosa, estressada. Inclusive, ela precisa relaxar. Por favor, vou pedir para o senhor que nos dê licença. Está no gesto aqui à vontade. Por favor, pode ser retirada. Felizmente, eu não posso. Não pode? Eu tenho que investigar todas as residências do bairro. Opa. Fica à vontade, então. Pode investigar que aqui a gente não tem nada escondido, não. Obrigado. Com licença, tá? Fica à vontade. Meu Deus, gente, muito mosquito aqui, Margarida. Gente, mosquito, hein? Cheio de mosquito aqui, Margarida. Corre até o risco de morder o bebê antes do mesmo adorancimento. Respiração aqui, ó. Respiração agora lateral. Cubiana. Respiração umbilical. Vai. Viu? Come on, oi, oi! Foi, não? Boa tarde, cidadão. Precisamos revistar as casas do bairro. Ah, por causa daquelas malucas lá do mercado, né? Olha o machismo. Posso entrar? Já tá dentro, né? Margarida, eu faço casaco aqui, ó. Ele vai disfarçar meu quarto. Pronto. Ele tá revirando meu quarto. Você escondeu alguma coisa lá? Claro que não. Então, só tem que entender alguém que escondeu coisa no quarto. Você não escondeu o carro do quarto. Tá tudo bem aqui? Oi, tá. Tá tudo bem aqui? Meu marido tá me esperando pra jantar. E a minha amiga não pode ficar aqui sozinha. Então, você vai o seguinte. Você fica à vontade, revista tudo. Só depois você apanha a chave embaixo do capaço, tá? Vão, Margarida? Sei. Não, sem problema. Eu já tô de saída mesmo. Ai, jura? Eu só preciso examinar uma última coisa. Examinar? O quê? O quê? Ah, só a barriga. Vai, porra. Vai, porra. Aham. Só se incomoda se eu for comer? Eu tô morrendo de fome. Fique à vontade. O senhor tá servindo? O diabo é isso? É uma carne especial. É... Uma carne pra cachorro. Cachorro? Não, mas você pode, pode, tranquilo. É boa. Frescura, rapaz. Eu já comi. Obrigado. É. Se tivesse um limãozinho aqui, ia ficar perfeito. Tem mais um outro cômodo nessa casa pra ser revistado? É, fora isso aqui, só tem mesmo quarto. Então eu vou lá. É, vai lá. Fazer seu trabalho. Revistar a casa de gente honesta. Ordens de cima. E eu pensei que de cima só fosse Deus. Não, não. Não tão lá em cima assim também. Isso aí... Isso é uma cabeça de galinha. Eu não conheço, rapaz. Parar por quê, rapaz? É que é como se tivesse um tutando dentro. Eu... Queria me desculpar, viu? Como é? É por esse incômodo todo. Perdão. O senhor tá bem? Por quê? Não, porque eu sou policial. Aí chega se desculpando, tratando pobre que nem gente. Você acha que eu sou rico, é? Sabe quanto é que ganha um PM? É, mas pelo menos o senhor tem um emprego, né? Recebe em dia. Você tem ninho do jornal? É. Só que tá aí pendurado na banca, né? Porque ainda é de graça. Meu pai do céu. Olha isso. Ó o que o senhor fez. Eu só tô cumprindo ordens de cima. É o que todos dizem. Ó, ele tá acordando. Acho que não tá, não. Claro que tá acordando. Não tá acordando, não. Com licença. Não! Não põe a mão na barriga dela. Por quê? Por quê? Porque a tua mão tá imunda. Eu, hein, passar uma bactéria pra criança. Você sabe que a pele da barriga da grávida tem um poder de absorção enorme, incrível? Tem razão. Olha que é o banheiro. É ali, ó. Ali, vai ali. Vai ali. Peraí que eu vou acompanhar o senhor. Faça questão. Não? Obrigado. Por favor. Tem que sumir com esse quadrante. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Só aceita uma sopinha de alpiste? Só diabético? Não. Posso cortar as cabecinhas de galinha? Não, não. Não preciso. Isso aqui é receita da minha mulher, viu? Eu não devia dizer isso, mas eu compreendo a revolta das mulheres, sabe? Compreende, é? É. Todo mundo sem emprego e os preços subindo no único mercado do bairro é pra perder a cabeça, rapaz. Sou da polícia mesmo? Sou. Polícia, polícia. Polícia, né? Polícia militar. Sou, por quê? Sei. Eu tenho essa ideia meio estranha, viu, parceira da polícia? Estranho. Estranho é botar a polícia pra perseguir essas pobres coitadas. Sabe que o comandante do quartel é amigo do novo dono do mercado? Ah, não sei. Eu já sabia, porque o bicho da esquina me contou. Eu me sinto um cão de guata na mão desses poderosos, sabe? Senta, cachorrinho. Agora fica quieto. Agora pega, pega, pega. Ah, 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 ah. Então por que o senhor decidiu ser da polícia? Você escolheu comer essas merdas aí? Não tinha o que comer. Não tive escolha. Exatamente, que nem eu. É, mas o senhor é da polícia. Só tá aí pra defender a ordem e a lei. As leis. Foi feito pros poderosos. Os poderosos não respeitam as leis. Ó, cara. Mas tinha que respeitar. Isso é fantasia. Na vida real, o João perde o emprego, a Maria morre de fome e a bruxa, ó, faz a festa. Como é? É, os ricos cada vez mais ricos, os safados lá no bem bom e o João, ó. O João, eu? Não, do pé de feijão. O João planta o feijão, o gigante bota ele na rua e vende, ó, caríssimo. E o João? O João comendo sopa de alpiste. E ainda gosta. Se tivesse um azeitinho, eu pensei que ia ficar bom demais. Não, eu já vou indo, viu? Preciso revistar, caso as pessoas honestas, fazer o meu trabalho, que eu preciso comer. Eu levo o senhor na porta. Você sabia que o dono do mercado é que fornece comida lá pro quartel? Não, de sair eu não sabia, não. É, após que ele, comandante, assenta os preços e divide os lucros. Mas a gente, isso aí é uma acusação muito grave. Você duvida? Rico é assim, um ajuda o outro. Ah, o pobre... É, o pobre ele passa a perna no outro, engana o outro, vai revirar a casa do outro. Eu acho que você deveria protestar. Protestar pro senhor vir com esse cacetete aí lascado na minha cabeça? Ah, mas esse é meu trabalho. É, justamente, é o seu trabalho. Eu acho que a gente deveria estar lá no mercado com as nossas mulheres. O senhor fale pela sua, porque se fosse a mãe, ela nunca estaria envolvida num negócio desse. Me ajuda aqui, homem de Deus. O que eu fico, Elantan? Ela tá em choque. Enquanto de um policial machista, tá nojento, autoritário, salafrário lá. Pra mandar do cacete. Opa! Tava até conversando com a Margarida aqui, coincidente, o senhor tá aqui completamente diferente do policial militar. Né, que zela pela gente, pela ordem social. Inclusive, muito prazer, comandante. Sargento. Sargento. É porque, assim, o senhor tem um porte tão, assim, um cara honesta, digna, que a gente acha que é comandante do batalhão. Sua amiga tá bem? Margarida? Sonhei que tava grávida. Acordou? Relaxa, Margarida, relaxa. E quando grávida, sonhei que tá grávida. Isso é azar ou é sorte? Não sei. Mas eu sei que o homem que fica falando coisa que não sabe, o assunto que não domina, isso é puro azar. Antônia, não tô me sentindo bem. Fica quietinha, Margarida, vai passar, vai passar, vai passar. Não é melhor levar lá pro hospital? Hospital? Não, não precisa não, que... É, na verdade, a gente acabou de sair de lá. Acabamos de sair de lá? Tadinha. Lembra de mais nada. Antônia. É, tá maluquinha. Lembra de nada, mas foi só uma... Uma aquedinha de pressão, ó. Aqui, ó. O senhor até voltou já. Daqui a pouco tá ótima. Estranha essa barriga. Ai, que isso? São gêmeos. Gêmeos? Gêmeos? Gêmeos. Gente, gêmeos, gêmeos. Olha só, por favor. Fonseca, dê uma licença pra gente que ela precisa descansar agora, tá? Agora é sério. É porque ele tava revistando a casa. Hã? Achou alguma coisa? Não. Claro que não. Não tinha nada pra achar. Só tava faltando o quarto. Não tem nada pra você achar. Você não vai achar nada no quarto. Você quer ir no quarto? Vou achar o quê lá? O quê? Ração pra cavalo? Bombrinho ensopado? Boa tarde, senhora. Senhora. Ai, adorei ele. Simpático, né? Simpático. Esse policial é uma víbora. Vinha com ideazinhas revolucionárias pra ver se eu concordava com ele. E você concordou? Claro que não. Ele tava lá preparando uma armadilha pra mim. Se eu concordo com ele, ele me dava um bote e me botava em cana. Ai, ainda bem que ele não achou nada. Tinha alguma coisa pra ele achar, Antônia? Claro que não. O que é que tu tá me escondendo, Antônia? Nada. Ai, eu tô a ponto de colocar tudo pra fora. De tão grávida. Ih, mexeu. Ai, que bonitinho. Antônia, tinha alguma coisa pra aquele policial achar aqui em casa? Como é que eu vou saber? Muito bem, como é que eu vou saber? Ué? De repente... De repente o quê? De repente... De repente o quê? De repente! Eles plantam um negócio aí só pra incriminar a gente, tá? Isso é um clássico. Tá ficando maluca, mulher? O que e como vai plantar aqui? Um quilo de maminha, um saco de arroz? Ah, tomate, macarrão laurentino, vinagre... Você quer quietinha, Margarida? Você ficar falando assim pode engolir a... É, dar gases. Quer saber? Você pode ter razão. Posso? É claro que eu posso. Aquele policial, muito malandrinho. Ele podia chegar aqui em casa e esconder umas comidas aqui. Depois vinha outro policial e enquadrava a gente. Quer saber? Eu vou lá no quarto lá se tem alguma coisa. Mas ele foi no quarto? É, só posso ter me distraído. Não. Ai, meu braço, ignorante. Deixa que eu vou. Que você é muito bagunçado. Eu acabei de arrumar o quarto, tá? Deixa que eu vou lá. Fica aqui com Margarida. Não, não precisa ficar comigo não. Não, tô... Tá, tá, vamos lá. Não! Ai! Cabe, vocês estão muito estranhos. Vocês estão... O que que tá acontecendo, Antônio? Nada. É que ela tá em choque, a Margarida. Por quê? Eu vou te contar. O policial, ele quis revistar a barriga dela. Ele quis o quê? Revistar. Ele alegou que de repente ela podia ter sacos de alface, de arroz, de feijão, linguiça. Mas como é que pode um negócio de ser um absurdo, Antônio? Ainda bem que eu tava lá. Não deixei isso acontecer. Mas porque você fez ele escutar a voz da razão, né? Ela trancou ele no banheiro. Por que que tu foi trancar o policial no banheiro, Antônio? Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar ela lá na mão daquele verme? Você acha isso certo, João? Claro que não. Eu não fiz certo, João. Isso, você fez certo. Coitadinha da Margarida. Achei que eu tava suando. Deixa eu te ajudar a tirar o casaco dela. Não. Não, meu. Meu ombro. Deixa ela em paz, ela tá com frio. Frio? Eu tô com calor aqui, tá quente. Tá quente pra você. Tá frio pra ela. Ela tá com febre, tá ardendo em febre aqui. Chega a dar nem menos de febre. Febre? E ela tem alguma coisa? Claro que ela tem alguma coisa. Tem um filho na barriga. Tu não disse que era dois? Não, é um só mesmo. Tu disse que era gêmeo, Antônio. Disse. Eu disse isso? Disse. Com certeza. Por quê? Ah, porque eu menti, gente, tá? Pronto, falei. Ai, que alívio. Vamos falar a verdade, né, Antônio? Vamos. Mas deixa que eu falo, tá? É... Enfim, a gente não foi no hospital. E por que tu disse que foi, Antônio? Você queria o quê? Que eu falasse pro policial militar que a gente trancou um policial civil no banheiro? Antônio. Eu não fiz certo, João. Eu não acho que eu fiz certo. Eu fiz certo. Eu não fiz. Eu sabia que você era. Eu sabia que você era. Eu sabia que você era. Só um minutinho que eu tô tendo um momento aqui com meu marido. Deu um negócio errado aqui. Minha barriga. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, Camila? Ela tá entrando no trabalho de parto. Mas já? Já. Como assim, já? A meia hora atrás de saber nem que a mulher tava grávida, agora tá questionando o tempo da gestação? Mas por que tá tudo muito rápido? Esse bebê vai nascer prematuro. Agora especialista? Obstetra? Tá com quantas semanas, doutor? Tem que levar ela pro hospital. Negativo. Pega água quente. Esquenta água. Esquenta água. Agora pega as toalhas. 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 E chama a Rosa. Ainda foi escrito na parteira. Rosa! A Rosa voltou pro Ceará já tem... Voltou? Então não chama a Rosa. Vou ligar pra ambulância. Não. Não precisa. Vai ter que ficar rodando atrás do hospital. Tinha que ter reservado antes. Por que é que ela não reservou? Eita, caceta! Agora é a culpa da mulher que tá parindo, coroando a cabeça da criança já. Por que que ele não reservou? Por que ele não sabia? Como é que o marido não sabe? Não repara que a mulher tá grávida, gente. Tudo bem não reparar que cortou o cabelo, mas não reparar que tá grávida. Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. Por um parado. Você tá presa. Por quê? Porque você me trancou no banheiro. Eu? Eu? Você! Você! Eu não traguei ninguém no banheiro. Mas você vem parar aqui. Porque você esqueceu a sua bolsa lá. E o IPTU tá vencido. Tu não pagou o IPTU, Antônia. Não. Não paguei o IPTU, mas também não traguei ninguém no banheiro. Perguntei pro meu marido. Ela só trancou porque você queria mexer na barriga da Margarida, né Margarida? Ai, ai... Ah, então você tá do lado dela. Ela é minha mulher. E acabou de confessar um crime. Confessou crime? Não, não confessei crime nenhum. Eu confessei, Margarida. Eu não confessei. Não, você não. Mas seu marido confessou, não é Margarida? Eu confessei? Não, não. Não confessou. Gente, olha só. Tá todo mundo muito tenso. Tá todo mundo muito confuso. Eu juro. Eu não fiz nada. Pai, então você tá querendo dizer que eu me tranquei sozinho no banheiro? Exatamente isso. Você se trancou porque o banheiro da Margarida à porta tá com problema, não tá? Ai, ai, ai. E ó... Meses quebrada. E o idiota do marido dela nem pra consertar. Olha, Margarida, não queria comentar isso agora, mas que pai vai ser esse homem. Meu Deus do céu. E você não percebeu que eu tava demorando? Não, mas aí eu fui uma questão de não querer invadir a sua privacidade. Ah, tanto não quis invadir que foi embora e me deixou lá sozinho. Por quê? Apareceu uma emergência. A Margarida foi em trabalho de parto. Gente, então peraí, a gente tem que levar ela pro hospital. Não. Mas ela entrou em trabalho de parto. Não, não, não. Peraí, não? Não, não, não. Sim, sim, não. Sim, sim, está em trabalho de parto. Não vamos para o hospital, entendeu? Gente, olha só. O parto vai ser humanizado aqui em casa. Por favor, dá licença. Tá. Mas quem é que vai fazer o parto? Eu. Não, isso eu não posso permitir. Tira a roupa, Margarida. Quê? Vai, tira a roupa. Não, eu não vou. Por que isso? A senhora enlouqueceu? Ai, 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 não pode ver isso. Ai, a Rônia é tudo frouxo mesmo. Nós não somos médicos. Então saiam, por favor. Mas você também não é ovo policial, Antônia. É o seguinte, ou a sua amiga vai pro hospital ou vai todo mundo pra cadeia. Não, não, então vai todo mundo pro hospital, tá? É, chama lá a ambulância. A ambulância. Por favor, tudo resolvido. Pode ir embora. Não. Pode sair. Então tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa. Tira a roupa. Não vou tirar a roupa. Não quero. Eu vou levar vocês. Eu não quero ir pro hospital. Ela não quer ir pro hospital. Mas ela pode morrer. Eu quero falar com o meu marido. Ela quer falar com o marido dela. Luiz. 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 A gente não tem condição de assumir uma responsabilidade dessa sem o consentimento de Luiz. É, não podemos. Luiz, Luiz. 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 E vocês podem assumir a responsabilidade caso ela morra aqui? É, também não podemos. Deixa o Luiz lá. Qual a diferença de morrer aqui e morrer no hospital? A diferença é que no hospital os culpados são eles. Aqui os culpados são vocês. Eu quero salvar esse bebê. É, mas é porque o bebê, ele é prematuro. Eu também sou prematura. Nasci de sete meses. Margarita, não cabe esse assunto agora. Margarita, fica quietinha. Gente, por favor, eu só quero ajudar. Meu carro tá aí embaixo. Vamos lá. Você tá louco? Essas ruas todas esburacadas aí. Vai saculejando o perigo até a mulher parir no meio do caminho. Por isso que a gente tem que ir logo. Gente, a gravidez é de risco. Minha mulher tá com razão, seu policial. Eu tô com razão? Tá com razão. Claro que eu tô com razão. O bebê vai nascer no quarto. O senhor fica aqui, liga pro médico. De repente, o senhor é até padrinho. Boa ideia. Né? Boa ideia. Eu ligo pro médico e eu fico aqui de guarda até esse bebê nascer. Técima ideia. Mas a ideia foi tua. Ai, eu não aguento mais. Olha aí, gente, o que vocês estão fazendo? Olha o estado que vocês estão deixando a mulher. Mas foi você que falou que era arriscado. Eu tô a ponto de contar. De contar até 10. Vamos lá. Um, dois. Vamos pro hospital. Vai contando. Não, gente, peraí. Agora acho melhor a gente ficar aqui. Eu tô um pouco preocupado. Preocupado por quê? Você não conhece o progresso da medicina moderna? Lá no hospital eles têm... Soro. Tendas. Tendas de oxigênio. Tendas de oxigênio pra quê? O bebê vai acampar, é? Meu Deus, gente. Olha só. Em casos extremos, eles podem até transplantar. Transplantar o quê, Antônio? O bebê. Meu Deus do céu, gente. Vocês não têm ideia. É uma cirurgia maravilhosa. Eles pegam o bebê na barriga da mãe e colocam na barriga de outra mulher. O pacote inteiro. Placenta, cordão umbilical, líquido amniótico, tudo. Vambora, gente. Por favor, a gente tem uma vida pra salvar. Quer dizer, duas vidas. Vamos. Certo. Vamos. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Há lugar nenhum. Quer morrer, criatura? Eu prefiro morrer. Eu não quero viver assim. E você acha que esse país é bagunça, que você pode morrer onde você bem entender? Ele tem razão, Margarida. Olha aqui. Fecha esse casaco. Tá? Você vai pegar uma friagem e a gente vai sim. O que ele faz? O vinagre. Meu Deus, o que é isso? É contração, dilatação, menstruação ou o quê? Jesus Maria José, ela tá avançando. Meu Deus, a bolsa estourou. Isso é bom, é ruim. Antônio, tá saindo tudo, Antônio. Uma emergência, gente. Cheio de vinagre. Vinagre. Meu Deus, a água vinagrou. Isso é perigosíssimo. Bora, bora. A água vinagrou. A água vinagrou. A água vinagrou. Pega o teu vaso com a sua parte. Não, você não... Olha isso. Pega junto de mim. Por exemplo, só. O que a gente vai dizer no hospital? A gente não vai dizer nada, Margarida. Você vai ficar quietinha fazendo respiração cachorrinho. Melhor caminho e a verdade. Melhor caminho pra caminho, se você for. Sai da frente! Sai da frente! Tá como vai estar no poste? O cara deve ficar bêbado. Ai, vai morrer por causa da gente. Ih, não, olha lá. O bebê saiu inteirinho. O quê? O bebê tá saindo inteirinho! Olha pra frente! Deixa a galera aí, avanços cá! Essa confusão toda me deu. Foi fome. A gravidez é um negócio muito tenso. Pensar aí no coitado do Luiz. Coitado por quê? Opa, Luiz! Você tá sabendo de alguma coisa? Não tô sabendo de nada, não. Ah, e a Margarida, hein? A Margarida eu sei menos ainda. Tu passei lá em casa, não tinha ninguém. A hora tava aberta. Mas tu trancou, né? Tranquei. Porque esse barra aqui é cheio de ladrão e ladra. Muita ladra. Mas eu tava falando da Margarida. Não, a Margarida não é ladro, não. Não, eu sei. É que eu achei que ela podia estar... Grávida. ... com a Antônia. E tá. Com a Antônia? Isso, e grávida. Antônia tá grávida? Tu não tá sabendo, não. Não, do quê? Luiz, essas coisas acontecem, pô. As pílulas falham, a camisinha fura. Você bebeu, cara? Quem me dera. Só tem água sanitária. Onde é que elas foram, João? Eles saíram. Pra onde? Pergunta a elas. Mas se eu não sei onde elas foram, João, você quer me contar o que tá acontecendo? Isso é assunto de mulher. Qual assunto de mulher? Mas assunto de mulher, assunto de mulher, não me interessa. O que me interessa é assunto de homens. O que me interessa é assunto de homens. O que me interessa é o que me interessa. Os assuntos da minha mulher me interessam sim, tá? Aí vai interessar agora, né? Quando era pra tu fazer a reserva do hospital, tu não fez. Hospital pra quê? Rapaz, homem é tudo igual. A gente transa, enche a mulher de conta, aí fala, se vira. Toma pílula, não fura a camisinha. Aí mulher é religiosa. O que que acontece? Filha, amamentação, creche, problema na juventude. Quando você pisca, você já é avô. Você bebeu água sanitária? Do que você tá falando? Cadê a margarida? Com a Antônia. E cadê a Antônia? Você é calma, rapaz. Você tá muito nervoso. Calma, vamos comer. Você tá aí pra comer? Valeu. Tô gostoso, mano. Tá bom mesmo? Muito gostoso. Vai ser até um limãozinho aqui, dá um negócio aqui. O que que é isso? Isso é uma carne especial, homogeneizada. Carne especial, homo o quê? Homogeneizada. É como se fosse tipo um picadinho pra cachorro. Você tá doido, João? Pô, carne pra cachorro. Que besteira, rapaz. Experimenta isso aqui, ó. O que que é isso aí? Especialidade da casa. É uma sopa de alpiste com cabeça de galinha. Você tá de sacanagem. É, esse aqui é bom demais. Ainda é vida de abete. Aí, ó. Deixa eu pegar ali um pano de meladeira danada. Vai comendo aí. Não, tá gostoso. Mas será que tem um azeite? Tinha o vinagre do teu filho. Do meu quê? Eu já limpei, pô. O vinagre do teu bebê. E o que que você tá falando, cara? Luiz, quando a gente vai nascer, escorre uma água. Que às vezes ela pega e vira vinagre. Provavelmente se o bebê for prematuro. Mas negócio de gravidez é um assunto complexo. Ainda tem o Papa. O Papa? A tua mulher não é religiosa? Ela escuta o Papa. O que que o Papa diz? Eu sei lá o que que o Papa diz, João. O Papa diz que não evite ficar grávida. Muchacha, não evite ficar prênia. És um pecado de morte. Então o Papa teria que falar com Deus, né? Que é até o chefe direto dele. Como assim? É que a Margarida, ela não pode engravidar. Ela tem um probleminha qualquer que... O probleminha tem é tua, rapaz. Não tem probleminha nenhum. É tanto que ela tá aí pra ter um bebê. Peraí. Que conversa é essa? A Margarida está tendo um bebê. Bebê desde quando? Já tá tendo até nascido. Como se ela... Ela não tem nem barriga. Ela não tem barriga porque ela pegou e deixou tudo bem apertadinho. Aí a Antônia chegou. Margarida, tira e sai daí que vai fazer a maior criança. Ela tirou, puf, a barriga anda pra fora. A minha Margarida? Ela acabou de sair. O policial já levou ela e a Antônia pro hospital. Daqui a pouco o teu menino tá aqui. João, cadê minha mulher? Eu já falei, foi pro hospital. Qual hospital? Se não tivesse feito a reserva, a gente sabia. Eu só sei que é um hospital que tem um negócio de uma... De uma tenda de oxigênio. Tenta de oxigênio? Pra que que é tenda de oxigênio? É pra fazer o transplante, pai. De uma barriga pra outra. Transplante de bebê? Rapaz, tu não sabe nada mesmo, não, né? Rapaz, tem técnicas agora aí novas pra bebê prematuro. Não, não sei de nada disso, não. Vai embaixo de uma barriga de uma mulher grávida, pra uma mulher não grávida. Mas peraí, o bebê vai sair da barriga da minha mulher? E vai parar na barriga da sua mulher? Rapaz, eu não tinha pensado nisso, não. E a Antônia é muito boba. É capaz dela aceitar o negócio desse, mas eu dou permissão. Não, mas não tem ninguém pedindo essa permissão. Eu sou o parente mais próximo. Meu parente você não é. Se esse transplante acontecer, ela vai morar na sua casa. Ela já mora. Eu tô falando é da Antônia. Se ela vai dar de comer pro seu filho, de tabela, você vai ter que me sustentar. Chega, João, vamos encontrar esse hospital? Luiz, a gente vai ter um filho. É que a gente vai ter um filho. É que a gente vai ter um filho. Cadê esse médico? Espera lá fora, por favor. A gente já tá esperando um tempo, não vem ninguém? Eu tô quase explodindo. Calma, calma, segura, segura. Não tem como, tá saindo tudo pra fora. Eu vou ajudar a segurar. Não, tá louco? Por quê? Não, hein? Isso aqui é uma coisa pra profissionais, treinadíssimos. Às vezes precisa de mais de 10 anos na universidade. Mas não tem nenhum profissional aqui. Não vou lá buscar, então, por favor. Boa ideia. Vem, vambora. Se eu levantar, cai tudo. Vocês viram um policial por aqui? Acabou de sair, doutora. Não, eu sou doutora não, eu sou enfermeira. Ah, enfermeira também é uma profissão muito nobre. Tem o dever sagrado de cuidar de outras pessoas. Inclusive, tem várias outras pessoas ali pra senhora cuidar. Você tem razão. Eu vou cuidar dela. Não, não precisa. A Margarida tá ótima. Eu tô ótima, não precisa. Ela tá ótima. Ela tá grávida. Você tá grávida. Mas é qual o problema? A senhora também tá grávida. Aliás, eu nem sei se uma grávida pode estar cuidando da outra grávida. Não precisa. Você mesma disse, eu tenho um dever sagrado. Eu fiz um juramento na faculdade. Eu vou examinar essa. Não precisa. Por favor, não entrega a gente. A culpa é minha. A Margarida não tem nada a ver com isso. Ela é só cúmplice. Você me obrigou. Tá na boca, Margarida. Você também não... Cala a boquinha, Margarida. Cala a boquinha. O caso de vocês é grave. É gravidez de alto rincho. Eu... Assim como a minha. Ah! Ah, bem que eu tava reconhecendo a tua carinha. Pois é. Eu te vi no mercado. A Maria tá desempregada há meses, entendeu? Eu sou terceirizada. Se eles me descobrem aqui, eu tô perdida. Ai. Ai. Não, calma. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ele tá voltando. Meu Deus. Ferrou tudo, né? Eles vão me demitir. Eles vão me prender. Obrigada. Mas por quê? Obrigada mesmo. Por ter mandado socorro. Mas eu vim exatamente dizer que não tinha médico nenhum. Não, mas ela tá aqui. Eu vim. Foi só uma brigadinha. Doutora. Ai, chegou bem a tempo. Ai, graças a Deus. Essa mulher está muito grávida. Prematuro. É, eu sei. Eu sou especialista em prematuro. Aliás, a senhora não devia estar de licença com um barrigão desse tamanho? Ah, o senhor também é do RH. Não, me preocupo. É, eu entendo. Mas assim como o senhor, eu também fiz um juramento. Proteger e servir é meu lema, tenente. Na verdade, eu não sou tenente. Não? Não. As pessoas acham, né? Porque eu tenho uma atitude. Eu sou policial civil. Na polícia civil... A gente não tem essa divisão de patente. A gente... O que é isso? O que foi isso? Gente, eu pisei num tomate? Ai, meu povo. Ai, a pressão subiu. Subiu? Vai precisar de transplante. Transplante? Transplante. 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 Qual o seu tipo anguíneo? É, ó. Não importa. Vamos embora. Gente, pra dentro de oxigênio. Bora, venda. É uma emergência. É uma emergência. Vai, lhe, 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 lhe. Um dia foi em três, hospital e nada. Falta mais três. A gente podia ligar, né? Ah, vou empresta esse celular. Eu tô sem crédito. Porra, também tô sem. Vamos pra casa, porra. Não, cara. Isso é que são nossas mulheres. Ei, porra. Desastre. Desastre mesmo. A mulher tá grávida. Meu bebê tá indo parar na barriga da sua mulher. O negócio... Não, porra. Olha aí o desastre. Minha nossa. Sopra. Nada. Ô, seu guarda. Eu já não bebo há dois anos. Alcoólicos anônimos? É salário baixo. Bom, vamos recapitular. Vem um carro da polícia civil a mil com duas mulheres no banco de trás. Nossa. O que é isso, agente? Você não tá me reconhecendo, não? Você me deu mó susto. É porque o senhor falou duas mulheres num carro de polícia? Exato. Provavelmente as duas mulheres que foram detidas no roubo do mercado. É porque a minha mulher, ela tava num carro de polícia. A minha também. Então elas roubaram o mercado? Não, não, não. Minha mulher tá grávida e a mulher dele foi acompanhando ela até o hospital. Perdão, é que esses saques dessas criminosas estão deixando a comunidade muito preocupada. Sargento, mas o senhor não tava do lado delas? Não tava defendendo as mulheres? Mas de onde você tirou isso? Cidadão, quero que você caminhe em linha reta até aquele carro depois do seu voto pra ver se você tá equilibrado. Ô, seu guarda, mas eu já soprei o bafômetro. Olha o desacato. Vai! Fica espalhando as coisas que a gente conversou. Preciso de ser isso, rapaz. Desculpa, sargento. E essa comida aí, hein? Que daqui a pouco vem as mulheres aí e levam, né? Pra fazer aquilo que elas fizeram no mercado tem que ter muita coragem, viu? É, porque os homens vendem são todos covardes. Salário baixo, demissão, adoidado, a gente faz o quê? Faz nada. O que a gente pode fazer? Mas as mulheres, ó, foram lá e pei. Mostraram pra aquele safado do dono do mercado. Ué, vocês conhecem o patrão? Patrão? É, eu trabalho pro novo dono do mercado. Safado. E essa comida aí? Isso aqui é entrega pro batalhão do APM e pra delegacia da Polícia Civil. Comida pra chuchu. E a gente comendo cabeça de galinha. É. Estômago vazio é oficina do diabo. É, cabeça vazia, oficina do diabo. Estômago vazio com cabeça de galinha, então? Aí é o diabo. Ah, então aí é melhor pedir reforço, né? Olha só, se sumirem umas caixas aqui, assim, eu acho que ninguém ia perceber. Luiz, olha o policial. Tá tudo um seguro. Olha aí, não tem mal nenhum. Luiz? Tá certo, ninguém pega nada. Perdão, sargento, eu não devia nem ter dado essa ideia. Eu acho até melhor o senhor chamar reforço mesmo. É, mas o rádio tá quebrado e o meu senhor lá tá sem crédito. Ô, seu guarda, tem aqui na frente um orelhão, ó, bem na esquina, bem ali. É, é... Não, porque aqui a gente toma conta, isso aqui tá tranquilo. Não, a gente toma conta, tranquilo. Já volto, hein? Vamos ficar tranquilo. Vem, 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 depois a gente manda o sapato. Ajuda aqui, João, pelo amor de Deus. Eu não tô maluco, Luiz. Eu tô faminto. Mas isso não é desculpa. Eu vou ter um filho. Mas tá vendo a desculpa? Eu fui demitido. Ô, Luiz, mas eu sinto muito mais eterno. E amanhã quem vai ser demitido é você. Então, bora, 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 bora. Alô, aqui é o sargento Fonseca. Tô precisando de um reforço. Aqui... Eles foram pra onde? Não sei, eles mandaram não olhar. Estavam armados? Só de fome, comandante. Sargento. Sargento! Acusado. Oi, colega. Oi, colega. Chamado pra uma ocorrência? Não. Na verdade, eu meio que causei a ocorrência. Como assim? É que eu tava ajudando duas grávidas. Ué, mas não era uma? Ha! Agora eu vou te explicar um pouco sobre medicina moderna. Eu também não achava que era possível. Mas, aparentemente, se você tiver uma mulher grata e outra, você pode ter um refiro. Um bebê de uma barriga pra um paciente. Ai, meu Deus, eu não tô aguentando mais essa barriga. Ai, para de reclamar, minha querida. Tua barrigura também ainda tive que tirar sangue. A enfermeira tinha que inventar alguma coisa, né? Pra explicar a gente lá. Ainda deu um bando de verdura pra gente. Enfermeira? Até pra roubar é saudável. Não usa a palavra roubar. Ah, não. Não. Ué, a gente tem o direito de comer. Inclusive, a gente nem precisava estar escondendo a sua comida. Esconde a comida. Eu não consigo. Quem? Seu raro dela. Oi. Aí. Opa. Oi, tudo bom? Olá, futuras mamães. Que gentileza. Venha ver como a gente está. Estamos bem. Estamos bem. Os gêmeos também estão bem. Aqui. Aqui. O transplante foi um sucesso. Inclusive... Ai! Meu Deus. Ai. Fisgada aqui. Sim, sim. É, tá. A gente está muito conectado agora. É que os gêmeos, eles sentem as coisas no mesmo momento. Uma gracinha. Mas o médico recomendou repouso, né? Foi recomendado repouso pra gente. Por favor, seu médico. Acontece... Que não teve transplante de bebê nenhum. O senhor não estava lá? Viu tudo? Esse hospital não tem tenda de oxigênio. Nem centro cirúrgico. Aliás, nem existe tenda de oxigênio. Eu acho. Então, pro senhor ver, como os nossos médicos são heróis, mesmo sem recursos, fizeram o impossível. Chega! O PM me falou que aquilo nem é hospital, é posto de saúde. Ai, tá... Ai, 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 ai. Então agora você vai acreditar mais num PM do que na gente? Claro que vou. E cadê? Cadê esse PM aí tão valoroso agora? Tá bom. O PM tá na porta de casa. E eu pensei que ele fosse pra minha casa. Então a gente é que vai pra lá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, eu devia ter imaginado. Sabe quantas mulheres grávidas eu vim andando na rua hoje? Bezenas, e esse papo furado de transplante. Ah, francamente. Eu te falei que não ia dar certo. Eu te falei. Uma pena, né? Porque quem vai acabar pagando caríssimo por isso é o senhor aí, policial civil. Eu? Eu não vou pagar coisa nenhuma. Quem vai pagar são vocês. Não temes a maldição? Que... Que maldição? A maldição de Santa Eulália. Não é, Margarida? É. Claro. O senhor certamente conhece Santa Eulália. Já ouviu falar. Santa Eulália? Claro que não. O que é isso? A padroeira da fertilidade. E hoje é o dia dela? Sim. E o que que Santa Eulália tem a ver com esse bando de barriga falsa? O que que tem a ver com ele? É que sim, é... Santa Eulália era uma santa. Obviamente. E ela... Ela... Ela foi estéreo até os 80 anos. Até que um dia, de tanto implorar a piedade divina, Santa Eulália foi miraculosamente abençoada com um filho. Aos 80 anos? Aham. Oi, linda. E o marido dela beirava os 90. Eis o poder da fé. E é por isso que no dia de hoje, todas as mulheres do bairro saem às ruas com uma barriga falsa. Abençoadas no santuário de Santa Eulália. Sei. E por que que vocês não me falaram isso antes? Por que? Por causa da maldição. Durante três dias. Nenhum homem pode saber de nada. E muito menos... É... Tocar... Nas barrigas abençoadas. Olha... Realmente muito comovente. Não é? Mas agora parou a palhaçada. Mostre as barrigas às duas. O senhor tem certeza? Tenho. Vamos mostrar então, Margarida. O policial está pedindo. Vamos cumprir a lei. Mas... Antônia... Vai acontecer uma coisa terrível. Mas aí... Terrível... Tipo o quê? Tipo... Agora o senhor... Senta aí pra gente... O senhor, agora vai. Por favor. Senta aqui. Agora o senhor, vai. Muito bem. Faça o que está. Agora eu quero ouvir o final dessa piada. Sim. Corre. O senhor. Pois bem. A primeira vítima de Santa Eulália foi o próprio marido dela. Um homem de pouca fé. Pouquíssima fé. Ele viu a barriga de Eulália e disse... Eulália! Se você estiver grávida, eu te amaldiçoo. Porque eu não posso ser pai. Jamais poderei. Santa Eulália, então, tranquilamente, abriu seu casaco. E aí veio o segundo milagre. De dentro de seu ventre, cascatearam-se pétalas de rosas. Fascinante. É, Fique! Uma nuvem negra cobre a visão do marido de Eulália. Que começa a ficar cego e completamente destorteado. Eu não estou vendo, eu não estou vendo. Eu não estou enxergando. E ela disse... Vejais, mesmo sem enxergais, o que Deus faz com os que deles não creem. Cada vez mais fascinante. E aí o terceiro milagre. Ah, tem mais. Tem? De dentro das cascatas, das pétalas de rosa, Brotou no meio com o bebê de apenas dez meses, mas falando tudo com todas as identidades aqui debaixo. E aí ele falou... Papai, papai, Deus me enxergou a você. Estou, meu, morto na hora. Ai, eu não me lembro. Estou toda arrepiada aqui. Estou toda arrepiada, meu Deus, me ajuda. Ok, agora parou a palhaçada. Eu quero ver essas barrigas. Não tens fé. Nenhuma. Nem temos a maldição. Pelo amor de Deus. Quer que eu abra? O vovô. Primeiro precisamos fazer a oração. A oração. Ah, tem uma oração. Uma espécie de permissão. Sim, sim. Santa Eulaia, meu santo é forte, Se algum ateu de pouca sorte, Duvidar do poder sagrado, Toque a cabeça do desgraçado, E dê a ele Cegueira, Loucura e morte. Muito bem. Vamos ver essas rosas. O que é isso? Salada. E as rosas? Santa Eulaia dá ao fiel o que o fiel necessita. O senhor já viu alguém comer rosas? Sem contar que está caríssimo, né? Ok, agora acabou a brincadeira. Vamos. Todo mundo para a delegacia. O que é isso? Quem apagou as luzes? O gato. Gato? O gato. Meu gato! Cuidado com o meu gato! Não dá para ver gato nenhum aqui. Está tudo escuro. Escuro? O que é isso? Está claro como o dia. Eu estou acionando escuro. Está claríssimo. As luzes todas acesas? Não, eu não estou enxergando nada. O que é isso? Eu estou enxergando tudo. Eu também. Gente, alguém acende a luz? Meu Deus, Santa Eulaia. A maldição! Esse homem ficou seco. Não brinca com essas coisas. Não estão nos brincando. Eu vou fazer um teste. Acesa. Apaguei? Acendi. Apaguei? Acendi. Apaguei? Acendi. Apaguei? Acendi. Alguma diferença? Não. Meu Deus, Santa Eulaia. É um punil. Punil? Eu quero sair daqui. Por ali. Por ali. Por ali. Ai! É por ali. Por onde? Aqui. Ai, por isso. O bebê está por cima. Venha. Venha por aqui. Por aqui. A maldição! Por aqui, por aqui, por aqui. Antônia, e agora? Acho que a gente exagerou. Você acha? Será que ele está vivo? Não sei. Vamos acender a luz. Vem comigo que eu vou fazer um gato. Mas já não era gato? Agora eu vou fazer o gato no gato. Vem comigo que eu vou fazer um gato. Por aqui, por aqui, por aqui. Não sei como é isso aí. Não, não, não. Vem logo, fecha a porta, fecha a porta. Vem, vem, vem. Cortaram a luz. Cortaram. Ai, isso! Ai, que maluco. Você não é mau contato, não, cara? Pode ser mau contato. Não é mau contato, pô. Vambora. O que é que eu te faço? Vamos lá. Não tem embaixo da cama. Tá, tá. Ai, não aguentava mal essa barriga. Antônio, pelo amor de Deus. Por que o senhor foi acreditar na minha mentira de santo eulana, minha gente? Não se pode brincar com milagres. O que a gente vai fazer agora, meu Deus do céu? Senhor, me ajude. Antônio? João? Não vem aqui no quarto, não. Não, de jeito nenhum. Luiz? Oi, Margarida. Eu tava te procurando. Agente. Agente, sai. Não, tá. Não, tem pressa. Vai, 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 vai. Antônio, o que a gente vai fazer? A gente vai esconder o corpo e a comida. Não cabe tudo. Cara que cabe. Cabe. Então, você tá empurrando, daí tá saindo daqui. Vai, sabe? O que? É quando a gente ter roubado o pão de forma e óleo. Isso aí é bom? Isso aí é bom. Tava tudo misturado. Tá, tá, vai. Coloca aí, coloca aí. Não, não, não. Coloca aí. Vai, coloca aí. Não, coloca aí, não. Coloca aí. Bota pro lado. Não tá cabendo, não tá cabendo. Tive a ideia. Antônio? E o que a gente vai falar sobre a gravidez? A gente vai falar que foi... Como é que diz quando é psicológica? Tá. Não, vai aqui. Oi, meu amor. Oi. Oi, Margarida. Oi. E a gravidez? Tu não fez o transplante, Antônio? Você perdeu o bebê? É que eu não tinha bebê. Como é que não tinha bebê? Não tinha bebê? Não. Foi gravidez psicopata. Não. Margarida, muito engraçada. É psicológica. Isso. Ah, que pena, meu amor. É uma pena mesmo. É, coitadinha da Antônio também, que ela ia querer ficar grávida nem que fosse pro transplante, né? No meu caso, só se for assim mesmo, né, João? Não, meu amor, a gente já falou sobre isso. Tem que esperar as coisas melhorarem. Porque as coisas não estão fáceis. A fábrica agora, inclusive, vai fazer... Pois é, é, e aí não tá fáceis as coisas. O que é que tem a fábrica? A fábrica, ela... A fábrica... Olha aqui, a surpresa. Deu marmita pra todos os funcionários. Jura? E prontinha pra comer. Gente, a fábrica nunca deu nada pra gente. Não, mas é porque os tempos mudaram. Agora ela tá dando, tá distribuindo marmita pros funcionários. Vamos comer? Vamos. Vamos comer. Olha aí. Deixa eu te ajudar aqui. Onde tem talento, Antônio? Vamos comer. Onde que é? Aí em cima. Aí na porta de cima. Primeira porta. Cuidado, meu amor. Você não vai contar pra elas da demissão. As pobrezinhas tiveram um dia muito difícil hoje. Pois é, a gente pode. Antônio. A gente não vai falar sobre o policial preso na dispensa? Melhor não. Os pobrezinhos tiveram um dia muito difícil. É, né? Cheiro tão ruim, hein? Ah, maravilhoso. Obrigado. Espera, gente, que é comigo. Tá esperando. Tá esperando. O que é isso? Oremos. Oremos. O que que é isso? Tem alguém na porta? Esse barulho tá vindo da dispensa. Não, é da porta. Abram, é a polícia! Abram, é a polícia! Tá vindo da dispensa. Esse aqui não pode ficar aqui, não. O que é isso? Me deixa entrar! Me deixa sair! Ninguém se mexe! O que é isso? Comida roubada do quartel? Você roubou comida da polícia, João! Eu tô enxergando tudo! Eu não tô entendendo nada. Cadê a ração do cachorro? Não, a ração do cachorro tá na pia. Aqui, seu polícia. Mas isso aqui eu não roubei, não! Tá, essa que fui eu que roubei, falei. Antônia! A comida do quartel era a ração do cachorro? Eu tô grávido. De uma salada completa. Milagre de santa, eu lá. Aqui tá ótimo. Reviravolta no caso do saque ao supermercado. Durante as investigações, dois policiais teriam revelado um golpe difícil de engolir. O dono do mercado teria colocado ração de cachorro nas quentinhas distribuídas na região. Olha isso! Gente, o dono, me ajuda aqui! Me ajuda aqui a descer! Epa, quase que eu caio! Oi! O que o senhor tem a dizer sobre a ração? Mentira, tudo mentira! E os preços abusivos? O preço tá alto, né? Não, 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 não. São produtos vencidos, não é, Paulo Loprado? É verdade. Olha aqui, acabou a entrevista. Vambora, filha. Vou te dar batido tudo aqui, patrão. Fica tranquilo. Eu vou te falar pra essa senhora aqui. O senhor trabalha no mercado? Infelizmente, sim. O que o senhor tem a dizer? O senhor conhecia o esquema da ração? Claro que não, né, minha senhora? Colocar ração na comida das pessoas é mais uma ração horrorosa, uma ração ruim. Ai, como é que o senhor sabe que a ração era ruim? Porque eu comia quentinha também. Às vezes sentia azia porque ele misturava com a carne moída. Às vezes ia ver ao piste e falava que era quinoa, quinoa. É quinoa. Quinoa, é isso, é isso aí. Só que ele está dizendo que essa alegação é falsa. Tá, tá dizendo, mas vai abrir o bico, né? Vai fazer a delação, vai sair de lá pela porta da frente sorrindo ainda. Tu vai ver só. Mas o senhor tem tanta certeza disso? Por que eu tenho certeza? Porque lá ele vai ficar comendo a quentinha que ele mesmo fornece. E aí ele vai sentir na pele, vai provar do próprio veneno. Não, dona Maria, que é o cliente. O que a senhora quer? O que a senhora quer? É trabalho, é comida boa, é isso que a gente quer. Trabalho, comida boa, que o povo quer. É isso aí. Tá certo, então eu vou voltar aqui. Dona Thelma, cadê o calendário? Por favor, eu vou marcar que dia 15, não, dia 15 eu tenho dentista. Eu vou voltar dia 16, né? Dia 16, para cobrar uma posição das autoridades. Isso não pode continuar assim. Inclusive tem um cachorro de rua aqui que demos a ração. Ué, cadê ele? Correu, fugiu. Nem o cachorro de rua quis comer a ração. Gente, olha que absurdo. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Música A senhora Anel foi afastada do Quartel por causa do esquema de servir comidas de cachorro para os policiais e embolsar a diferença. E o mercado vai ter que dar um banquete desse todo mês, serviço comunitário. Milagre de soltar o lábio. Música Música Senhoras e senhores, podem se servir. Música Margarida tá grávida. É? Mostra o exame. E eu achando que não podia mais engravidar. Achou errado, né Margarida? Meu amor, eu tô... Eu tô muito feliz. Eu também tô. Eu também tô muito feliz. Não, irmã. Como assim? Tu não tá feliz, Antônia? Tô feliz. Quer dizer, na verdade, eu nem sei. Como assim? Tô muito grávida. Não. Pô, meu amor, isso sim é um milagre. Acho que o milagre mesmo vai ser criar um filho nesse país, né? Sem emprego, sem dinheiro, sem casa própria. É. A gente vai sobreviver, meu amor. A gente vai viver de amor. Tem nem dois meses aí. Fica na tua. Isso aqui é dois quilos de arroz. Vamos ver, amarelo. Vamos ver. Olai! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marina, Bethânia, Renata, Dolores, Susana, Linha, Dedé Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Rodrigo, Roberto, Cantano, Moreno, Francisco, Gilberto, João Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Não pra morrer de fome Não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Gente é pra morrer, não pra morrer de fome Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto